Viviane é apenas uma menina, tímida para dar entrevistas e fera quando o assunto é handball. Há sete anos ela pratica o esporte e é considerada uma promessa para a modalidade. O meu sonho, desde quando eu comecei a jogar, falei, é isso que eu quero para a minha vida. Capitã do time, a pior parte é dar bronca nas colegas. Ah, é meio ruim, né? Só que o professor passou essa responsabilidade para mim, então não posso deixar ele na mão, né? E que mão, hein? Esse é Daniel Soares, o treinador que também é recordista. Na quadra, Daniel é exemplo para essas garotas. Na década de 80 e 90, foi destaque da seleção cubana, sua terra natal. O título mais importante foi, eu ganhei quatro jogos pan-americanos, participei em campeonatos mundiais, participei em jogos centro-americanos. Daniel está no Brasil desde 96. Treinador dedicado, ele planta sonhos nesta turma. Ele é bravo? Um pouquinho só, né? O professor tem que ser exigente, o professor tem que ser exigente para o professor que é o melhor para o atleta. Bravo é no sentido, não, o atleta tem que melhorar, tem que aprimorar e acima de tudo. Tem que acreditar que o professor está aí para ensinar. Diferente do futebol, o handball utiliza as mãos durante o jogo. As regras também mudam, mas o esporte é o mais praticado nas escolas. Acho que o handball está de parabéns, porque cada vez mais estamos formando atleta e estamos aportando. A gente vai esperar até 2016. A persistência de Daniel no esporte é semelhante à do ator Bem-vindo Siqueira no relacionamento. Ele se casou duas vezes com a mesma mulher. E essa história você vai conhecer agora na Escola do Amor. Ele casou duas vezes com a mesma mulher. Sim, para você ver que imaginação que eu tenho. Nossa, dá até medo. Eu acho que a gente não estava maduro ainda para uma relação, nós dois. Ela saindo de um casamento, ainda sem resgatar o passado, sem quitar as dívidas do passado, digamos assim. E eu, na minha primeira experiência de uma relação duradoura... Não dava nem mais para discutir aquela música, nem para discutir, sem viajar. Cada um tinha seus desejos, tinha perspectivas diferentes de vida. Era uma coisa muito complicada, muito estranha. Quando você tem uma certa imaturidade na relação, você não sabe nem por que está brigando. Você não sabe nem o que você está querendo exatamente. Separamos, ficamos sete anos sem nos filmes. A história de Bem Vindo e Dória bem que daria um ótimo roteiro de novela. Já já você confere o que aconteceu depois disso. Em primeiro lugar, Bem Vindo. Segundo os netos, terceiro as filhas. Elas ficam muito tristes. Mas ele é meu companheiro. O que eu tenho de feliz é ele, vamos dizer assim. É tão gostoso botar o pezinho de noite na cama, encontrar alguém, né? Eu, pelo menos, acho. Acho que o casamento é uma coisa muito séria e muito gostosa. E o pé dela é frio no inverno? É uma delícia, é quentinho. Bem-vindos, alunos, a mais uma aula. Calma, vocês não erraram de sala. Os professores titulares estão de férias, mas não pensem que vocês vão ficar sem aula, não. Aliás, eles deixaram um monte de coisas preparadas para vocês. Eles se apaixonaram, casaram e se separaram por absoluta falta de maturidade. Mas o tempo passou e sete anos depois... Eles se casaram pela segunda vez e continuam apaixonados até hoje. Vamos acompanhar essa gostosa entrevista que os nossos professores fizeram. Ele é um ator de primeira linha aqui na Record, que está dando vida ao simpático Dorivaldo. Que, aliás, tem uma queda pela dona Xepa. Sabe, eu até fiquei com pena dele quando ela não aceitou se casar com ele na novela. Mas o legal mesmo é que na vida real ele já casou com a mesma mulher duas vezes. E os dois são muito felizes há 22 anos. É, no total 35, né? Bem-vindo, Sequeira e Doia. Sejam muito bem-vindos à Escola do Amor. A história deles é uma novela também, né? Mais ou menos. Pois é, a gente viu aí a história mais interessante, que me chamou a atenção. Uma das coisas, né, entre tantas, é as condições que você, Doia, colocou para o bem-vindo, para poder reatar novamente da segunda vez, né? De onde você tirou isso? Foi má experiência da primeira vez? Como é que foi? Eu acho que o bem-vindo era o homem da minha vida. Sempre foi. Desde que eu me entendo, desde que eu tive uma relação com ele. Então, é para fechar, então vamos logo casar para resolver esse problema. Casar. Só aceito se casar, se me assumir. Só aceito se casar, se assumir. Eu acho que eu aceitava se ele não quisesse. Agora você disse. Agora eu posso dizer, mas na época, eu vou dizer, não, tem que casar comigo. Você é solteiro, por que você não casa? Ela percebeu que ela estava ganhando o jogo, aí ganhou, conseguiu botar na mesa, né? Ganhou. E você se sentiu pressionado ou levou na boa? Não, eu achei que era normal, normal assim, quer dizer, eu não sabia o que vinha tudo depois, né? Ah, tudo bem, eu não sou caso, como pode quiser vir com suas filhas todas para mim, eu sou provedor de vocês todos e pode parar de trabalhar. Eu não sabia que ela era tão cara, por que? Agora, as condições da sua parte foram que ele lhe assumisse, lhe sustentasse, ele tinha aquela vida de artista, você tinha uma vida executiva, e queria, você aceitou ou deixou a carreira ou estava disposta a deixar a carreira? Estava disposta, já estava cansada, eu trabalhava há 30 anos praticamente, né? Estava muito cansada. Claro. Não, eu não trabalhava há 30 anos. Ah, eu trabalhava há 30 anos, não, tinha 44. Ah, quando a gente casou de novo. Tinha 44, eu estava cansada e realmente gostaria de testar a minha feminilidade. Isso era uma coisa básica na minha cabeça. Eu ia fazer de qualquer jeito, até não sei como. Quando apareceu ele, eu digo, é aqui. Entendeu? Dóia, descreva para a gente o que você acabou de falar, essa feminilidade. Você estava disposta a testar a sua feminilidade. Testar ser uma mulher de casa, de ir para a cozinha, de prestar mais atenção nele, deixar até minhas filhas, que foi uma das coisas que eu deixei. De me atender mais, porque ela é acostumada a mandar, né? Eu realmente estava querendo testar o que seria isso. Ser uma mulher e exigindo que ele fosse o homem. Que ele fosse, é lógico. Essa é, eu acho, a grande história do nosso casamento. Mas difícil, porque cada vez que eu tomava uma atitude de ser o senhor da casa, vamos dizer assim, de ser o provedor, e ela deveria ser um pouco mais submissa a mim, não diria que servia. Mas é difícil. Aí crescia o monstro executivo, né? Eles diziam, de jeito nenhum, não aceitam. Aí depois tínhamos que discutir a relação. Porque a senhora tinha aquela ideia, né? Aquela ideia, não, eu quero isso. Eu quero o Ibarre. Mas não sabia como ter aquilo. Uma pessoa que trabalhava há 30 anos, mandando, secretária de Estado, secretária de Prefeitura. Quer dizer, foi muito dolorido. Pelo menos uns 10 a 12 anos. Não foi fácil. Para eu poder aceitar. Essa mudança não aconteceu em seis meses. Não, foi muito difícil. Uma luta muito grande para a gente chegar numa harmonia. Mas nunca perdemos a fé no nosso amor. Quer dizer, a gente confiava um no outro. Quer dizer, essa certeza de que vocês, como você falou, Dóia, que ele era o homem da sua vida. Dessa certeza, você também passou, depois de sete anos, você falou que testou, né? Eu fiz todas as estrepolias possíveis. Tentou encontrar outra. É. Não achou. Não achava. Então você sabia que era essa. Exatamente. Depois de sete anos, é ela mesma, é ela mesma. E agora, como é que eu faço? Ela vai me aceitar? Eu vou lá. Ela estava morando na Bahia, eu já tinha vindo para o Rio. Eu falei, ela vai me aceitar? Como é que fica? Você tem que quebrar seu orgulho, né? Você tem que chegar junto e dizer, vamos tentar de novo. E o mais curioso, Renato, a gente não se via há sete anos. Sete anos. E aí, você sempre espera que um dia você vai encontrar. Quando encontrar, você quer estar muito bem vestido, muito bem na vida e tal. E aí, eu estava na Bahia, estava fazendo o espetáculo na Bahia, estava na casa de um amigo. Eram sete horas da manhã, eu saí para comprar o jornal, saí de short, descabelado. Quando eu chego na banca do jornal, está ela de vestidinho de algodão, descabelado. Não tinha levado a minha escola. Foi o primeiro encontro dos dois, não tinha vaidade nenhuma. Oi, tudo bem? Como vai? Foi o verdadeiro teste. Primeira vez que a gente se viu depois de sete anos. E depois de sete anos. Então, é um verdadeiro teste, entendeu? É uma coisa muito interessante. Então, quebrar o orgulho. Eu queria saber, Dóia, como é que você conseguiu? Porque muitas mulheres executivas, elas não conseguem fazer essa transição. De ser bem sucedida, está acostumada com aquele sucesso, ter o seu dinheiro. E, de repente, está dependendo do marido. Como é que você conseguiu fazer isso? Era uma proposta minha. Foi uma coisa que saiu de dentro de mim. de que eu queria realmente assumir ser mulher. Coisa que, para mim, era muito... Foi muito forte o meu lado. Entendeu? Eu era realmente um sucesso na Bahia. Como economista e tal. Então, foi muito difícil. Mas eu tinha dentro de mim que queria saber o que era isso. Então, a partir dessa determinação, dessa certeza, ao longo desses 12 anos, né, que você falou... Foi mais ou menos 12 anos. Por aí, você conseguiu, vocês conseguiram isso, sacrificando. Com muito sofrimento. Muito sofrimento. Não foi aquele negócio... Não, só chorei muito. Foi perseverança, foi atitudes tomadas. Então, foi uma luta muito grande para a gente aceitar uns aos outros e inverter esse papel. Foi, foi complicado. E mostra que, então, como vocês conseguiram isso, finalmente, mostra que não é possível sem sacrifício. Tem que haver sacrifício. Com certeza, você, bem-vindo, teve que, né, não digo se impor, mas você teve que erguer a cabeça, teve que assumir o seu papel. Isso, exatamente. Enquanto renunciava. Passar segurança para ela de um homem. Você teve que, às vezes, baixar, deixar ele liderar e tal. Quer dizer, é o sacrifício que a gente fala, que o verdadeiro amor custa caro. Passa por aí. Ele é caro. Ele exige que você abra mão de certas coisas. Você abriu mão de uma carreira de sucesso para ser uma esposa feliz. Então, às vezes, as pessoas veem um casamento, assim, duradouro, como o de vocês e tudo mais, e não imaginam o preço que já foi pago até aqui. Elas querem a coisa feita, mas não existe. Tem que ser feito o trabalho. O dia a dia. A trilha, né? Minuto por minuto, se possível. Exato. Não é nem o dia a dia. Agora, Dona, como que você lida? Acho que é a pergunta que todo mundo em casa fica pensando, né? A gente assiste o Bem Vendo Lá na Dona Xepa. E antes da Dona Xepa, um monte de trabalho que ele fez. E sempre tem aquela questão, né? Rola aquela questão de outras mulheres, personagens e tal. Como que você lida com o marido ator? Bom, a primeira coisa que eu botei na minha cabeça é que eu tenho que excluir o homem da minha vida do homem ator. Ele é ator. E dentro da profissão dele, ele tem que fazer aquilo. Eu realmente não me toca o que acontece na tela. Certo. Você nem assiste, quer dizer... Assisto direto. Adoro. Mas não tenho. Não tenho. Eu acho que é o único meio de uma mulher que não é atriz e que tem o marido ator, ela tem que fazer isso. Porque senão ela vai sofrer muito. E custou pra você decidir isso ou foi logo no início? Não, 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 não. Não custou isso, não custou, não. Foi logo no início? Foi logo no início. Nunca foi um problema? Tinha uma coisa. Descubro que tem alguma coisa, chamo logo a atenção. Olha, aquela mulher tá atrás de você. Isso aí eu digo. E dá pra ver de longe, né? Ah. Dá pra saber a diferença. Profissão é profissão. Agora, não ultrapasse o limite. Exatamente. Não ultrapasse o limite, claro. E não há razão, né? Quer dizer... Não há razão, não. Ele é uma pessoa muito... Muito sincera nas coisas dele. É uma coisa que eu não tenho medo. Certo. Só eu... Até porque dá um trabalho tão grande ter uma. Só imagina ter duas, três ou quatro. Não há razão, gente. Não há dificuldade. E os homens só descobrem isso depois, que ele tem a segunda, a terceira. Aí ele vai descobrir. Exatamente. Feliz é aquele que sabe isso antes. Exatamente. Sim, bom, que você... Bem versátil, né? Papel de bandido. Papel de mágica. Pra ganhar o povo de cada dia, ele tem que se virar. Comediante. Poxa, mas são 47 anos. Registro profissional número 1 da Folha 1 do livro 1. Nossa. Eu só pergunto, qual o seu registro profissional, meu amigo? Se eu faço número 1 da Folha 1... Ah, para de brincar, se pensam que é assim comigo. Número 1, não. Eu ajudei a fazer a lei que regulamenta a profissão. Tenho muito orgulho disso. Quer dizer, é um ícone na dramaturgia brasileira. E, poxa, um orgulho imenso, imagino. Você deve sentir... Total. Também do sucesso do Bem-vindo. Agora, tanto tempo de carreira, tanto tempo de relacionamento, né? Como que vocês fazem para manter a chama acesa? É uma pergunta que a gente ouve direto dos casais. Como que, depois de tantos anos de casamento, vocês conseguem manter-se amantes e tudo mais? Não cansa, não enjoa, aquela história toda. Como que vocês fazem? O segredo de vocês. Primeiro ela diz, não sou sua irmã. Está pensando que sou sua irmã? Não é sua irmã, não. Ela está sempre lembrando a gente da relação. É da relação. Você também chega num ponto em que você, além de amante, é cúmplice. E a chama acesa... Vamos falar de sexualidade, se for possível também falar sobre isso. Não é só o ato sexual. É o carinho diário, é o cuidado diário. É a sublimação também. Depois de tantos anos de casado, quer dizer, o meu cuidado de que está aparecendo a alça da sua tia dela. É o carinho de noite, né? Hoje a noite ela levantou de madrugada, não sei o que é, meu amor, não sei o que. É dormir com o pé juntinho, é dar um beijo e tomar café juntos. Cada um aceitar a individualidade do outro, eu acho isso. Ela vai lá para a sala dela ler, eu canto na internet, fazendo minhas coisas. Depois a gente junta, dorme de mão dada, vê televisão de mão dada. Isso eu não estou falando do ato sexual, quer dizer, como é que a gente faz com a sexualidade exatamente. Porque a sexualidade, ela é fruto de toda essa alimentação. Do dia a dia. De consequência, né? Ela é consequência de um ato amoroso, né? Chega uma hora que você já... A vida fica muito mais simples, né? A vida a dois. Muito mais. E muito mais gostosa. Eu acho mais gostosa. O silêncio, às vezes, entre nós dois, ela num cômodo da casa e eu no outro, só de eu saber a presença dela, que ela está lá em silêncio, cuidando das coisas dela, na individualidade dela, aquilo me dá, me excita, digamos assim. Aquilo me dá prazer. Saber que ele é explotado é por isso. Até o silêncio entre nós, ele é cúmplice. Quer dizer, é uma coisa que a gente consegue na vida. Eu sou muito grato, eu sou muito feliz. Também. Eu sou, me sinto, se posso dizer, me sinto abençoado, me sinto feliz, é um... Que tem sido a chance da gente poder recuperar essa relação para o resto da vida. Agora, o que vocês fizeram de errado hoje, vocês pensam? Imagina, vai dar gargalhada, mas eu estou lembrando das coisas que eu fiz. Vocês separaram, né? Mas depois de sete anos voltaram, porque, obviamente, concluíram... A gente é um pro outro, né? Talvez não queriam ter tido aqueles sete anos. Com certeza. De separação. Mas olhando pra trás agora, quais as lições? O que vocês teriam feito de diferente para evitar aquilo tudo? Eu acho que naquele momento a gente não tinha feito nada. Porque, realmente, nós estávamos num momento de imaturidade muito grande. Eu tinha pouco tempo de separada, três filhas para criar. Era um caos na minha vida e um caos na vida dele, que também estava começando um grupo de teatro, não sei o quê. Então, eu acho que naquele momento não tinha solução. Quer dizer, a hora errada também atrapalha muito, né? A gente sabia que a gente se gostava. A gente sabia que a gente se apaixonou. A gente se admirava mutuamente. A gente queria estar um com o outro e um no outro. Mas a gente não sabia como lidar com essa paixão. Era como um macaco em loja de louça. Quer dizer, a gente quebrava tudo. Não cedíamos, não tínhamos noção de sessão. As meninas eram muito pequenas, com dois anos de idade, três anos. A gente não sabia, metia os pés pelas londas. Fomos donos de circo. É rico, vale dizer isso. Nós compramos um circo em 1.400 lugares, reformamos para 1.400 lugares. Tinha anão, cachorro amestrado, animais. Como, como? Imagina a gente casado. Para que simplificar, né? Se você pode complicar. Tudo é complicado. A gente compra um circo de 1.400 lugares. 54 atores de circo e de teatro trabalhando junto, dirigindo aquilo. E aí a gente levando pedrada na porta do circo, porque o povo queria entrar e de graça a gente não deixava. Tudo isso nós tivemos nesses três anos de casamento. Eu diria até coisas minhas de minha... Da minha formação masculina, machista. Quer dizer, tem essa mulher, mas eu gostaria daquela outra também. Deixa eu pular a cerca um pouco. Quer dizer, e aí você não respeita a parceira. Não é bem assim. A gente não consegue dizer que naquela época o que a gente faria. A gente pode dizer o que não faria mais se tivéssemos naquela época. Nós nos respeitaríamos mais, teremos mais cordialidade, mais renúncia, mais sessão ao outro, mais respeito muito, mais carinho. E mais simplificado do que complicar tudo na nossa vida. Quanto mais a gente complicar, tem melhor. Eu acho que o que resume isso tudo aí é que vocês estavam em um período, numa fase, em que vocês estavam focados em si mesmos. Ou seja, não no outro, mas cada um em si mesmo. Naquilo que queria para si. É no que é que eu ganho com isso e não é. No que é que eu ganho, o que é que ela tem para me dar e não o que é que eu tenho para dar. Exato. Carreira e tudo isso mais. O que é importante para mim primeiro, é a pessoa acaba ficando secundária. E aí, claro, não dá para dar certo, não tem como dar certo. Então, é importante os casais que estão tentando, às vezes, se acertar. Mas estão, entre eles está uma carreira, entre eles está um passado. Tem outras prioridades. Outros objetivos, como que eles vão conseguir, se não priorizarem o casamento? Não há como. Quando você decidiu ser a mulher, ser feminina e quis que ele fosse o homem, automaticamente você estava dizendo, eu vou me entregar para você e quero que você se entregue para mim. Para mim, claro. Aí sim funcionou. A carreira não parou. Não, 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 não. Cresceu. Cresceu, exatamente, mas vocês souberam colocar as prioridades. Ela ajuda você nos momentos de fraqueza, te orienta. Uma mulher executiva do lado, diz, não, vai por aqui, vai por ali, faz isso, aquilo, outro. Um homem criativo do lado dela, diz, não, calma, seja mais bem-humorada com a vida. Agora, bem-vindo, com pouca modéstia, eu vou pedir para trazer aqui o livro Casamento Blindado, porque atrás do livro tem um endosso seu. Eu não sei se você leu o livro. Eu li sim, eu li sim. Ele leu sim. Eu brincando. Claro, claro, senão você não teria recomendado. Seria uma traição. Mas eu digo, o que você acha da importância de uma ferramenta dessa? Por exemplo, o livro tem, obviamente, muitas pessoas têm adquirido o livro, é um best-seller e tudo mais, mas o que a gente se impressiona não é com isso, mas sim com a ferramenta que esse livro tem sido na mão de muitos casais. Eu não estou pedindo que você faça propaganda do livro, mas na sua ótica, o que você leu, talvez se você tivesse lido isso lá há 20 e tantos anos atrás... Vocês têm a dizer a respeito da importância de um trabalho desse. Eu diria, não é propaganda do livro, é um guia diário. Ele não é para ler uma vez para um casal ou um bente, um cônjuge, não é que seria o mesmo. Ler uma vez e botar na estante. Ele é uma cabeceira. É um livro de cabeceira. É um livro diário, porque você volta ali e diz, ah, eles passaram por isso, ah, eles sugerem isso, ah, essa é uma solução, eu estou passando por isso. Ele é um guia, é um guia de, não diria de esperança, mas é uma direção. Essa direção é muito importante nesse livro, é isso que eu estou falando. É como uma luz, né, que brilha, né? É uma luz nas trevas. E eu sempre falo no programa que se eu tivesse o poder, eu faria a leitura do livro, ou um curso matrimonial compulsório antes de casar. Assim como a pessoa tem que ir para a autoescola antes de tirar a carteira, teria que se educar matrimonialmente antes de se casar. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Que linda a história de vocês. E a gente quer chegar lá, né? Vamos chegar lá. Vocês já estão lá. Vocês já estão lá. Só Deus abençoar que vocês ficarem mais e mais vivos ainda, sem o princípio, e viverem até fartar-se. Obrigado. Sucesso para vocês. Obrigada. No casamento e também com a dona Xepa, com todo o trabalho e o que vai vir pelo futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem-vindo, Sequeira e Dóia, aqui na Escola do Amor. Parabéns, então, ao bem-vindo à sua esposa Dóia, pelo sucesso na dramaturgia e, principalmente, essa história de sucesso no relacionamento, né? Somos queridos esses dois. Um beijo grande para você, Dóia. Um abraço. Bem-vindo. Foi muito legal a participação de vocês. E agora nós vamos falar sobre os pinguins que cuidam da família melhor que muitos humanos. O albatroz, que percorre longas distâncias para achar o mesmo parceiro no mesmo lugar. Quando o assunto é fidelidade, o que será que podemos aprender com esses e outros animais? A fidelidade sempre foi um requisito importante para que o relacionamento dê certo. E alguns animais sabem muito bem disso. Esse é o albatroz das Galápagos. Quando escolhem sua parceira, o ritual romântico envolve bicos entrelaçados e até dança. Não é difícil visualizar no céu pássaros voando juntos. As araras azuis grandes, espécie em risco de extinção no Brasil, costumam escolher um único parceiro para a vida toda. Os pinguins também constroem uma relação duradoura. Para entender um pouco mais sobre o comportamento desses bichinhos tão elegantes, fomos até o Aquário de São Paulo conversar com a veterinária Laura Reisfield. Existem 17 espécies de pinguim, então cada uma tem sua característica. O pinguim de Magalhães, o que é característico, são essas duas faixinhas pretas que eles têm. Mas todos são monogâmicos? Todos os pinguins, sim. Aqui a gente tem dois casais, né Laura? E a Laura estava me contando que durante pelo menos 40 dias, que até o filhotinho deles nascerem, eles não se separam. Só nesse momento ali, que é o momento da alimentação. Isso, mas se por acaso tivesse algum filhote com ovo no ninho, o macho iria comer, voltaria para o ovo e depois a fêmea iria. Nunca saem os dois. E não é só uma lição de fidelidade que esses simpáticos bichinhos nos ensinam. O cuidado com o filhote é dividido de igual para igual, entre fêmea e macho. É uma parceria na hora de cuidar do filhote. Tem que revisar, né? Eu acho que esse é um conselho, né? Que os homens têm que, ó, seguir o exemplo dos pinguins e ajudar... A fêmea. É, ajudar a fêmea, eles se revejam. É, eu também acho que os homens deveriam seguir o exemplo dos pinguins, mas as mulheres também. Esse é o sonho das mulheres. Um marido pinguim que ajude em tudo, seja fiel, companheiro. Eles estão de parabéns, esses pinguins. Agora vamos à primeira ferramenta de hoje. E a ferramenta é... Reconstruir a confiança é trabalho do casal. Tomando como exemplo os entrevistados, bem-vindo, a sua esposa Dóia, que reconstruíram depois de separados por sete anos. Não é uma tarefa fácil, mas você quer se dar essa segunda chance? Então vamos lá. Mãos à obra. Coloque todas as cartas na mesa. Sejam absolutamente sinceros um com o outro. Deixe que a pessoa saiba quais são as suas novas expectativas. E queira saber também quais são as delas, né? É, acertar as diferenças e enterrarem o passado. Vida nova. Não pode haver segredo entre os dois. Muitas vezes a pessoa, ela quer recuperar um relacionamento, mas você está sempre jogando na cara do parceiro, da parceira, o passado. Aquilo que já foi resolvido. Foi resolvido? Uma pedra nisso. Não se fala mais no assunto. E bola pra frente. E muito importante é você fazer a pessoa perceber que ela é a primeira na sua vida. Valorize. Aprecie. Se dedique a esse relacionamento e tenha sucesso. E a The Love School e Revista já está nas bancas. Cheia de matérias incríveis que vocês não podem perder. E os leitores já estão comentando. Eu gosto muito da coluna da Cris. Ela fala sobre a mulher ser feminina. Pode ser independente, porém a mulher tem que continuar sendo feminina. E hoje em dia as mulheres querem ser independentes e ocupar o lugar do homem. E não é certo, né? Eu acho que é muito interessante pra mulher ler e se valorizar mais mesmo. Mesmo sendo dona de casa, se valorizar. A matéria que eu me identifiquei também foi a matéria sobre adolescentes. Eu tenho duas filhas e elas vão crescer, né? E eu gostei porque tem várias formas de eu poder ajudá-las quando elas crescerem. Me surpreendi quando a revista chegou. Gostei muito. E eu vou continuar assinando sim. Assim que acabar as 12 eu vou assinar novamente. Adorei a revista. E ela adorou a revista porque é completa. Tem dicas, orientações que muitas vezes não tem espaço aqui no programa. Você não pode mais perder tempo. Vá até uma banca próxima da sua casa e adquira a sua. Ou se preferir, entre no site loveschoolerevista.com.br e peça a sua. O Renato e a Cris foram conferir como o Felipe e a Fernanda ficaram depois de passar pelo nosso laboratório no ano passado. Vamos ver o que eles mudaram no relacionamento com os conselhos dos nossos professores. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Felipe? Bom, graças a Deus. Vamos então relembrar um pouquinho da conversa que vocês tiveram e aquilo que a Cristiane e eu aconselhamos vocês a fazerem. Vamos lá? Vamos lá. Ok, vamos assistir. O mais me irrita em você é a sua falta de atitude, o jeito que você age, aliás, que você não age, não faz as coisas para melhor a gente estar. Além de ser bem mais jovem que ela, ele é mais devagar. Mesmo que fosse da mesma idade, ela é a mil por hora. Vocês vão ter que ter muita paciência, saco de filó, desculpa a expressão, para vocês aguentarem um ao outro. Você tem que aprender a caminhar com as suas próprias pernas. Mas eu não caminho com as suas pernas. Caminha, filho. Caminha. Porque você fala assim, se eu não resolver isso, ela dá conta de resolver. Eu não estou mais aguentando sustentar a casa sozinha. Você não para num serviço. Fica um mês nenhum, é mandado embora. Fica três meses no outro, é mandado embora. É isso que eu não aguento mais. Quero que você cresça, que você amadureça. Não entra na minha cabeça eu ter que sair para trabalhar e ver você em casa, esperando alguém te ligar. A maioria das vezes que você fala para mim é igual como se fosse minha mãe. Eu já te falei isso várias vezes. Você sabe, né? Sei. Às vezes chega em casa, não olha na minha cara direito. Você nem um beijo me dá para me cumprimentar. Pois é. A situação não está fácil. Mas veja bem. O que a gente pode falar para vocês que vocês podem fazer? Primeiro, você está aqui em cima, Fernanda, o Felipe está aqui embaixo. Em termos de maturidade, em termos de velocidade no fazer as coisas. Ele não é você, não é como você. E você vai ter que saber lidar com isso daí. Ela não vai poder exigir dele que ele seja uma fotocópia dela. Ela vai ter que saber que ele tem o ritmo dele, ele tem o passo dele. Que, claro, não é uma desculpa para ele ficar parado, acomodado. Então, agora sim, Felipe, você tem que botar o pé no acelerador. E tem que fazer um pouquinho de esforço a mais para poder passar a segurança para a sua esposa. Você tem que se ver como treinadora dele. O treinador, ele motiva. Ele sabe que o seu jogador, o seu pupilo, não está à altura. Mas ele vai tendo paciência, vai colocando metas pequenas que ele possa alcançar, para ele se motivar, e depois aumenta um pouquinho a meta. Você tem que ser a treinadora dele, torcedora ao mesmo tempo, fã dele, e não a mãe. Ele tem que olhar para você e lembrar da amante que você foi no início. Então, seja amante dele, motivadora, e não a mãe dele. Porque essas duas coisas não combinam. Homem pode amar a mãe, mas nunca quer casar com ela, tá? Então, como que vocês se sentem assistindo a conversa de que vocês tiveram ali, aquele debate todo? Desequilibrada, porque eu estava nervosa. Só que no momento que eu disse aquilo, eu estava nervosa mesmo, pelo fato do Felipe não parar em serviço. Eu estava sobrecarregada, então meio que o programa veio como um desabafo. Então eu não me conformava em sair e ele ir lá. Você estava frustrada? Isso, eu estava sobrecarregada, assim, tudo eu, tudo eu, e eu saía e ele ir lá. Mas aquilo ali, ô Felipe, foi só porque ela estava na televisão, ou aquilo ali era uma cena costumeira, que você já estava acostumado a assistir? É uma cena costumeira, ela vivia falando a mesma coisa. Ali, peguei leve, eu acho. Pegou leve, né? O negócio estava pegando fogo ali. Você percebe que aquilo ali é uma maneira, talvez não eficaz, de falar com o seu marido? Então, eu erro na hora de falar. O jeito que eu falo, desse jeito mandona, de mãe, era, porque não é mais. Porque depois do programa e das dicas, já não é mais dessa maneira. Pelo contrário, eu relaxei mais e abri mão. Então agora ele está caminhando com as pernas dele. Você relaxou mais, assim, no sentido que você parou de reclamar? Ou você parou de mandar? Os dois. Os dois. Porque eu falei assim, eu reclamo, não está adiantando. Eu grito, não está adiantando. Aí, você pega, junta uma coisa na outra, ouve os conselhos e outra. Como o Renato falou, a gente estava deixando de ser marido e mulher. Entendeu? Na intimidade, em tudo. Que nem ele chegou a falar ali, teve uma hora. Ela chega nem na minha cara, ela ora, nem dá um beijo. Claro, porque eu já chegava em casa explosiva. Olha isso jogado aqui, olha isso não sei o que, e não sei o que. Quer dizer, você não deixou de ser mil por hora, né? Isso. Mas você agora... Você agora... É, como você pode ver? Dá uns 800, já está baixando. Mas e aí, você viu mudanças nela? Vi, bastante. O bom que ela parou de falar, acho que nem um terço do que ela falou ali, ela fala mais para mim. Também eu tomei várias atitudes, né? Que eu não tinha, assim, e eu tomei para ver a mudança, né? Como é que você sentiu vendo a conversa? Eu não gosto nem de ver mais essa conversa aí, porque eu nem quero falar mais dessa conversa. Eu não gosto nem de assistir. Por quê? Porque eu acho que eu mudei já 50% do que eu era ali naquele momento. Aquilo ali foi uma lição, eu gosto de ver. Mas aquilo ali já está gravado, não preciso ver mais. Diga agora para a gente o que você aprendeu, o que você está levando com você. Estou tendo mais atitudes com as coisas. Mudou, assim, quase 100% de tudo que ela reclamava. E isso em poucas semanas, né? Em poucas semanas, para vocês verem. É, porque entrou na minha cabeça, assim, que eu tenho que respeitar ele. Se eu quis ficar com ele, então agora eu tenho que ter paciência e ver a mudança dele. E antes eu estava, acho que cega, não sei. Ainda tem coisas, assim, que você vê, você tem vontade de falar, de reclamar, você não fala nada? Tem. Eu estou ficando muito entralada. Eu também, mas eu também estou me segurando. Estou levando isso para os meus filhos, que também eu gritava muito, né, com os meus filhos, muito nervosa, inclusive, eu moro em apartamento. E as pessoas falavam, ó, a louca já chegou. Um exemplo, eu já começava a gritar. E hoje, né, ninguém mais escuta. Só a batida do cachorro. Só a batida do cachorro, porque o meu não. Porque eu chego o conversa, ó, Felipe, amor. Você chega em casa, você já está dando um beijinho nele? Agora, já. Eu que dou o beijo. É, ele dá, porque ele é mais carinhoso, é dele. Então, às vezes, se eu vou tomar atitude, ele já tomou. Mas é importante para ele, você viu que ele reclamou disso. Mas eu não viro mais o rosto, porque eu tinha essa mania também. A gente está tão nervosa, ele dá um beijo, amor. Eu que beijo? Porque eu tinha essa mania. Então, hoje, se ele vir me dar um beijo, eu já, né? Então, a conclusão de tudo é que vocês reconheceram aonde vocês têm que mudar, né, pessoalmente. E entenderam que não é forçando, impondo a mudança ao outro, que vocês vão chegar a lugar nenhum. Porque vocês ficaram cinco anos tentando mudar, ou tentando colocar o seu jeito nele. Não funcionou. E em algumas semanas, fazendo o que vocês ouviram no laboratório, vocês já estão vendo a mudança. Vocês falaram que desde que vocês assistiram os conselhos, vocês não brigaram mais. É verdade? Não, isso é verdade. Mas não brigamos mais. Eu creio que daqui a um ano, ou mais tempo, vocês vão voltar e ainda vão ter mais histórias. Mais histórias. Dar outros casais nessa situação. Graças a Deus, no nosso caso, ajudou muito. Muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês pelas dicas. E foi tão bom o laboratório na vida do Felipe e da Fernanda, que eles oficializaram o casamento. Muito legal mesmo, quando as pessoas realmente estão dispostas a acertar. Cada uma faz aquilo que deve ser feito, segue as orientações e tudo dá certo. E vem o resultado, né? Será que tem homem que gosta de ser tratado como um bobão e ainda aguenta uma mulher que não larga do pé dele um minuto sequer? Elas acham que isso é demonstração de carinho. Mas o homem não entende desse jeito e pode dar tudo errado. E claro que ela foi reprovada no teste. Alô. Oi, Gugu. Já faz tempo que você não ligou pra sua tatadinha. Oi, Thalita. Eu não liguei porque eu peguei uma gripe danada. Eu tô derrubado. Não consegui nem trabalhar hoje. Ah, o meu mamãe tá todói. Pode deixar que quando a sua tatá sair do trabalho, ela passar aí pra cuidar do nenenzinho dela. Fica bem quietinho aí, que daqui a pouco a tatazinha tá chegando, tá bom? Alita, eu já tô medicado. Pode ir. Não precisa se preocupar. Pode ficar tranquila. Tá, não, não. Não precisa vir, não. Ah, meu bebê não chora. Ah, a tatazinha já vai aí cuidar de você, meu bebezinho. Beijinho. Oi, a tatazinha chegou. Trouxe um monte de comidinha gostosa pro meu bebê. Papinha pro meu nenê ficar forte. Leitinho pro meu nenê tomar antes de nanar. E agora, essa maçãzinha que eu vou colocar na boquinha do meu ursinho. Ó, o ursinho do ursinho. Para, Thalita, para. Para de me tratar como se eu fosse seu brinquedinho, pô. E para com essa vozinha ridícula de criança, pelo menos hoje. Tá bom, eu já volto. Voltei. Abre a boquinha. Olha o viãozinho. Come a maçãzinha, bebê. Come, senão a tatazinha vai ficar triste. Bebezinho, você precisa papar. Você tanto dói. Para de manhã e come logo, senão a tatazinha vai ficar bava. Olha, do jeito que está, ele não se recupera nunca. Uma mulher dessa. Alunas, por favor. Ninguém aguenta uma chatice dessa. Não há homem que suporte. E ele só vai piorar cada dia se ele não se livrar dessa mulher ou ela não mudar, né? Aproveitando este reprovado no teste, vamos a mais uma ferramenta. E a ferramenta é, visualize o tipo de relacionamento que você quer ter. Isso é fundamental. Antes de entrar em um relacionamento, você tem que saber o que espera dele ou dela. Não adianta fechar os olhos e depois querer que a pessoa dê o que ela não tem para dar. Por isso que existe o namoro, para você conhecer, se relacionar. Você conhecer a família, a índole daquela pessoa, o caráter. Para que lá na frente, você não venha cobrar dela uma coisa que ela nunca teve. E você, por ser uma pessoa ansiosa, ultrapassou os limites, deixou de considerar as coisas importantes e hoje se deu mal. Visualize o que você quer e trabalhe em cima disso. Não chegue num ponto de dizer, ah, tá bom assim. Ah, eu vou aceitar do jeito que tá mesmo. Porque vai que eu não consigo outro. Esse é o erro. A ansiedade, o medo de não conseguir outra pessoa, faz com que a pessoa deixe para lá as suas expectativas e aceite o que vier. E vai aqui um alerta para os solteiros, porque você tem a oportunidade de escolher. Então, escolha certo para você não arranjar uma mulher como essa que nós vimos agora há pouco reprovada no teste. E se você já é casado ou casada e o seu relacionamento está bem distorcido do que você gostaria, Então, comece a trabalhar para consertá-lo. Tem jeito. Nós temos mostrado aqui o tempo todo resultados. Então, trabalhe e você vai alcançar as suas expectativas. E o que acontece em muitos casos é que a pessoa, ela se relaciona, se casa com a outra. E quando vem os contratempos no relacionamento, então ela cobra a mudança da outra pessoa. E aquela de logo assim, você me conheceu assim. Você sabe que eu sempre fui assim, nunca escondi de você, mas porque ela não observou aquilo. Eu até me lembro uma historinha, isso me faz lembrar uma historinha, que o casal na lua de mel, então ele olhou para ela e falou assim, eu posso falar alguns defeitozinhos que você tem na lua de mel, imagine só. E então ela falou para ela, claro meu amor, porque foram esses defeitozinhos que me impediram de arrumar um marido melhor. Então não adianta ver depois. Tem que ver agora, pesar tudo, para ser realmente uma pessoa feliz. E quem não estiver se planejando, vai perder o barco. Aliás, o barco não. O navio The Love School. Olha só tudo o que está esperando por vocês no cruzeiro. O amor está no ar, o melhor em alto bar. Que tal mudar o roteiro e renovar o seu casamento? Embarque com a gente no cruzeiro The Love School. São quatro noites no Splendor of the Seas, nos maiores navios do mundo, que conta com essa super infraestrutura de lazer, segurança e muito conforto. E vamos ter atividades especiais para os casais, inclusive uma aula ao vivo, a bordo, aqui da Escola do Amor. Faça uma surpresa para quem você ama e reserve já a sua passagem pelo site naviodeloveschool.com Navegue com a gente nessa viagem, cruzeiro da Escola do Amor. Faça já a sua pré-reserva no r7.com barra Escola do Amor e tire todas as dúvidas sobre a viagem. Aproveitem! Dá para fazer um tour virtual pelo navio. Não deixem para a última hora. O pessoal já está se antecipando e você vai ficar de fora. E como nós vimos na matéria sobre os animais, tudo na natureza é equilibrado e cada um tem o seu papel. Mas com os humanos, como será que isso funciona? Quem manda na relação? O homem ou a mulher? Vejam o que alguns dos famosos têm a dizer. Olha, eu particularmente acho que cada relacionamento é diferente do outro, né? Às vezes tem uns períodos, por exemplo, que eu mando mais, tem uns períodos que meu marido manda mais. Eu acho que está bem misturado. Há horas o homem, horas a mulher, mas o grande segredo é o equilíbrio. Você tem que saber o momento em que você manda e o momento em que você tem que abaixar a guarda e deixar a parceira comandar. Acho que aí fica gostoso. Eu acho que as mulheres têm uma influência muito grande no relacionamento, né? Eu acho que elas têm uma ascensão maior. Na minha casa, eu tenho um quadrinho pendurado que era do meu avô e que vale para isso, né? Que está assim, o dono da casa sou eu, mas quem manda é minha mulher. Eu me lembro de um casal que nós entrevistamos que ela dizia assim, em casa era o seguinte, manda quem pode e obedece quem é marido. É, mas não foram só os famosos que comentaram sobre esse assunto, não. O Márcio e o Renato, até no Lava Rápido, falam da gente. Claro, Daniele, conversar não é privilégio de mulher, não. Falamos sobre equilíbrio, porque não dá para ser mosca morta, mas também ter uma mulher mandona, ninguém merece. Ah, é? Então eu quero ver esse papo de homem. Ó, tá com ar de mulher mandona, hein? Ah! Lavagem simples ou com cera hoje? Hoje vai ser só simples. Meia hora, então. Meia hora? Isso, tá bom. Obrigado. Aí, olha o que tem aqui no Lava Rápido. Já chegou aqui? Já chegou aqui. Então, você acredita que o cara botou, estava construindo, fazendo obras, ele botou um cartaz assim, é, contrata-se só homens casados. Só? Só homens casados. Aí o solteiro, rapaz, chegou, olhou assim, falou, que discriminação é essa? Só homens casados agora que sabem trabalhar ali na... É que os homens casados já sabem receber ordem. Já são acostumados a receber ordem. Já são treinados, né? Porque mulher que manda não é fácil. É verdade. Às vezes ele até gosta de que a mulher tome iniciativa, ela é independente de muitas coisas, porque mulher muito dependente do homem também é chato, né? Ela tem que saber o equilíbrio. Se ela for muito, também, mosca morta, pô, não dá pra imaginar. Mas se ela tem iniciativa, ela corre atrás, ela é determinada, isso é bom. Mas desde que ela não passe os limites dela, né? E isso é uma coisa que muita gente não consegue alcançar, o equilíbrio. O homem, às vezes, ele vai pro lado de lá e exagera e quer ser o machão e não deixa a mulher se expressar dentro do relacionamento. E ao contrário, às vezes a mulher quer fazer isso com o homem. Então, nenhum nem outro acaba ganhando, os dois saem perdendo, né? É porque o fato dele impor no relacionamento não quer dizer que ele seja um homem forte, né? Ele tem que ouvir a mulher, ele tem que saber. E a mulher, o fato dela emitir uma opinião não quer dizer que ela está mandando nele, né? Então, o homem diz assim, poxa, minha mulher não dá palpite em casa, minha mulher não abre a boca. Mas não é o fato de não dar palpite e não abrir a boca, porque ela é companheira dele. Então, os dois têm que ter um diálogo. Não, é tudo questão de ótica. Normalmente, quando o casal vê um ao outro como uma pessoa pra mandar, pra dominar, então esse problema acontece. Mas quando eles se veem com uma equipe, na equipe ninguém manda ninguém. Todo mundo tem um objetivo e trabalha junto pra alcançar o objetivo. E o casamento é uma equipe, né? É, ou deveria ser. É isso aí. Olha, nós falamos aí da mulher mandona, mas por favor, paz com todas as mulheres. É, não precisam ficar reclamando. Até porque os professores foram bem legais. Ninguém anulou as mulheres, não. Eles deram valor à nossa opinião. Apenas demos dicas pra você ter um relacionamento mais feliz e o seu marido não pegar no seu pé dizendo que você é mandona, né? Nada de extrapolar. E agora vamos conhecer um segredo de amor de Brad Pitt e Angelina Jolie. E também uma coisa muito simples, mas que pode ajudar a sua saúde. O casal mais famoso de Hollywood é também o mais apaixonado. Qual mulher não se emocionou com a declaração de Brad Pitt? O astro mostrou ao mundo como ajudou Angelina Jolie, sua esposa, a se recuperar de um momento difícil. Brad Pitt revelou que Angelina Jolie estava muito preocupada com problemas no trabalho e suas falhas na educação dos filhos. A atriz adoeceu e chegou a pesar apenas 40 quilos. Ele resolveu fazer alguma coisa antes que seu casamento também acabasse. Brad Pitt revelou a uma revista americana que passou a elogiar sua esposa. E a tratá-la como se fosse uma rainha. Enchia de presentes e comecei a viver apenas para ela. Só falava em público a seu respeito. E relacionava todos os assuntos com ela de alguma forma. Elogieia a sós e em frente a todos os nossos amigos. Angelina voltou a florescer segundo Brad. Ganhou peso e se tornou melhor do que era antes. O astro concluiu que a mulher é o reflexo do seu homem. Lembra daquele velho hábito de escrever cartas para a pessoa amada? Se você já esqueceu, é bom relembrar. Uma pesquisa feita por uma universidade dos Estados Unidos mostrou que escrever sobre os sentimentos, amor ou mesmo discórdias, ajuda a melhorar o relacionamento amoroso. O estudo foi feito com 120 casais. O grupo foi dividido em dois. A metade que adotou a prática da escrita sete minutos, três vezes por ano, se mostrou mais satisfeita com a relação. Enquanto que o outro grupo, que não escreveu sequer uma linha, demonstrou queda na qualidade conjugal. Segundo Elin Finkel, principal autor da pesquisa, essa qualidade conjugal reflete diretamente na saúde física e mental. Já que pacientes que passaram por cirurgias cardíacas e eram felizes no casamento, se recuperaram mais rapidamente. Portanto, o casamento é saudável, mas a qualidade do relacionamento é mais importante do que a simples existência. Está aí um exemplo a ser seguido do Brad Pitt, que passou a elogiar a Angelina Jolie para os seus amigos, em público, no particular. Em contrapartida, nós vemos tantos relacionamentos que eles vivem mal, porque a única coisa que o companheiro faz é ver defeitos nela. E ao invés de elogiar, de focar nas qualidades, pelo contrário, ele diminui ela diante das pessoas, tem vergonha da pessoa, e aí realmente fica difícil você estabelecer esse relacionamento. Na verdade, a apreciação é sempre muito importante, seja escrita, falada, o importante é que seja demonstrada para a pessoa que você ama. Um belo exemplo do Brad Pitt, eu estou achando que ele anda assistindo nossas aulas. É possível sim, ele está sintonizado aqui na Escola do Amor. Vamos revisar para não esquecer. Muito sofrimento pode ser evitado quando ambos se esforçam para acertar. Uma relação de sucesso não nasce por acaso, é necessário empenho e perseverança. A fidelidade é fundamental para alcançar uma relação saudável e duradoura. Junto com ela, vem o cuidado e a dedicação à família. Os homens concordam que é interessante ter uma mulher de atitude, porém, aquela que extrapola, ultrapassando os limites, torna-se mandona e insuportável. É importante estabelecer limites e regras para o convívio. Isso deve ser feito de forma respeitosa, através de diálogos francos e objetivos entre o casal. A CIDADE NO BRASIL